Durante o período entre guerras, o nome é auto-explicativo, é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra, a região da Palestina vai se tornar um campo de batalha entre grupos paramilitares judeus e grupos paramilitares palestinos. O conflito vai durar muito tempo, mas com a ascensão de Hitler em 1933 e o início da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo europeu vai atingir o ápice. Os judeus na Europa vão sofrer muito e por isso eles vão decidir ir embora da Alemanha, Polônia, França e outros países da região e eles vão em peso para a Palestina, afinal lá é uma terra que os britânicos tinham prometido para eles, não é? Enfim, a Segunda Guerra acaba e no final dela o mundo conhece o massacre dos judeus causado pelo nazismo. O holocausto choca o mundo quando os campos de concentração espalhados pela Europa são encontrados. Em torno de 6 milhões de judeus foram mortos, um número ridiculamente alto, e o mundo naquele momento estava bem mais compadecido com a causa judaica, tá bom? É importante entender o nascimento do Estado de Israel e a questão do holocausto, o quanto o mundo falou, caramba, os judeus são perseguidos. Será que a gente não deve criar algo para eles? Será que a gente não deve, né, sei lá, resolver essa questão desse povo não ter uma terra fixa? Será que a gente não devia ouvir esses tal de sionistas e tal? Foi decidido no dia 14 de maio de 1948 a criação de Israel. Uma região que era pequena no início, né, ela era parte da Palestina, que foi recortada e transformada em um país voltado para os judeus. Acontece que no dia seguinte, após a criação de Israel, o Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque, países que formavam a Liga Árabe, se recusam a reconhecerem Israel como um Estado e eles decidem invadir o território recém-criado. Começava, então, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, também conhecida pelos judeus como a Guerra de Independência ou Guerra de Libertação. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e já começava outra guerra. Com forte apoio dos Estados Unidos, Israel consegue vencer seus adversários. Inclusive, né, esse apoio dos Estados Unidos nunca vai acabar. Até hoje, Estados Unidos é o principal apoiador de Israel.